Gatinha Desce, 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 des Ela tem dinheiro, ela tem carrão Ela mora sozinha, ela é patricinha Mas quer pegação Patricinha roxadeira Ela vai, ela rocha o sertanejo de pancadão Patricinha roxadeira Ela não desce do salto, mas desce até o chão Desce, 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 só vê Ela tem dinheiro, ô, ela tem carão Ela mora sozinha, ela é patricia, mas que pegação Ela tem dinheiro, ô, ela tem carão Ela mora sozinha, ela é patricia, mas que pegação Ela tem dinheiro, ela tem carrão Ela mora sozinha, ela é patricinha, mas que pegação Ela tem dinheiro, ela tem carrão Ela mora sozinha, ela é patricinha, mas que pegação E patricinha roxadeira, tá difícil hein? Desce, 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 desce aí, sobe Desce, 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 só be Desce, 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 só be Desce, 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 sobe Gatinha sai de casa sexta-feira pra onde ela vai Cinema, sei não